Você tem muito hate? Você falou que tem muito hate. Você é louco, eu sou o cara que mais tem gente do cenário disparado. É mesmo? Disparado. Por que você acha que é isso? Por causa dessa sua personalidade de ser pouca, de falar mesmo? Por que se atrai? Mano, sendo bem sincero, tipo assim, principalmente no Valorant por ser um jogo novo, a maioria eu acho que é um monte de nerd frustrado com inveja. Não, sendo sincero. Não, não, não. Pior que eu concordo. Não, eu tenho certeza que, principalmente aqueles haters que vivem pra hatear, porque tem um outro que dá um hatezinho que eu entendo. Aí, tipo assim, galera, você que dá aquele hatezinho ali quando a gente perdeu, ou um empurrãozinho e tal, eu entendo que é super normal. Continue. Eu perdi, se eu desempenhei mal, se você acha que eu fiz alguma coisa, tá tudo bem. Eu critico também meus amigos que jogam de outros times e coisas do tipo, isso é normal. E não tô falando desse tipo de hate, tô falando daquele cara desgraçado que tá ali só pra desgraçado. Ele vive pra isso. E tem um monte. Tem. Então, eu acho que é isso. É inveja, eles confundem muito, sei lá, personalidade com ego. Sim, realmente tem um ego, mas eles acham que, tipo... Quem não tem ego? Exatamente, mano. Todo mundo tem ego. Ele não deve ter, né? Ele não deve ter nenhum. Principalmente quem tá lidando com qualquer coisa competitiva. É porque a galera pega o ego e isola com uma coisa só. Ah, é uma coisa ruim. O cara se achar. Mas o ego é justamente você ter a vontade de... Com certeza. O ego é você se enxergar como algo bom pra conseguir ir além, pra você ter mais conquistas. Você se enxerga merecendo coisas. Tem gente que deixa o ego supraçar o consciente. Acaba se tornando egoísta. E aí, só que isso não é... Mas o ego, ele é necessário, porra. Com certeza. Todo jogador tem que ter, velho. E aí, o ponto é, tipo... O evento foi muito... O pessoal não... Isso que é um pouco complicado. O pessoal me... Ainda bem que eu faço bastante live. O pessoal me conhece bem. Só que é isso. O pessoal também vai muito por internet. Ou por achismo. Ou pela aparência. O cara olha pra mim e fala... Nossa, o cara é todo marrém e tal. O cara anda de cabeça... Sei lá, sabe? E aí, é um bagulho... Tipo, eu tava lá no Ibirapuera. O nosso meet and greet era das 11h às 12h30 e meia. Eu fiquei todo dia das 11h às 14h lá. Eu nem entrei no Ibirapuera. Tipo, eu não... Eu tava... Tipo, era uma data muito importante pra mim. Eu não queria entrar. Tava mexendo meu mal. Eu fiquei lá cinco horas. No primeiro dia, eu passei mal. O pessoal lá do stand foi pegar sal pra mim. Eu fiquei... Mano, eu fiquei horas e horas e horas a não ir embora. Eu esperava mais a gente chegar pra dar atenção. Eu fiquei lá. Então, tipo assim... Isso é um sábado agora? Os dois dias. Você não entrou? Nem um dia. Eu entrei... Minha mãe foi domingo. Aí, domingo é dia dos pais. Eu perdi meu pai tudo isso. Era um dia complicado. Minha mãe foi lá me ver. E aí, eu entrei com ela pelo Ibirapuera. Mostra pra ela. Ficou cinco minutos e a gente desceu. Porque, tipo... Eu amo isso. Tipo, eu... Tipo, é que... É meio cringe, tá? É meio clichêzão. Mas, é verdade. Se não fosse esse pessoal, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não estaria nem aqui. Se eu não tivesse mídia, eu não estaria aqui no Valorant. Se eu não tivesse mídia, minha live não bombaria. Se eu não tivesse mídia, eu não ganharia o que eu ganho hoje. E ponto. É isso. Então, eu sou muito grato. Realmente. Então, tipo assim... Eu cheguei lá 11 horas todo dia. Fiquei lá todo dia até as quatro, cinco horas. Tanto que eu falei, mano... Eu tava passando mal os dois dias. Tava saturado. Mas, eu tenho certeza que todo mundo que quis tirou foto. Tipo, a Riot tinha que me... Toda hora que ia começar um jogo, a Riot ou o segurança me pegava, me levava pra salavir porque o pessoal não entrava pra ver o jogo. Mano, foi surreal. Foi surreal. Eu fiquei de cara. Mas, em nenhum momento eu fui embora. Começava o jogo, eu esperava o pessoal voltar. Ia lá pro stand, tirava mais foto, dava autógrafo. Cansado, cansado. Então, tipo... Ao mesmo tempo que eu sei que é um monte de gente frustrada, invejosa, que fica lá dando hate, pesando na minha. Mas, dói também, né? Porque... Claro. Caralho. A gente faz coisa pra caralho pra todo mundo. Tentar ajudar todo mundo. E tem esses caras que, tipo assim... A gente releva. A gente, pô... Sou velho já no ramo e, tipo assim... Eu sei... Eu não tô nem aí. Só que aí pega aquele diazinho ali que a gente perdeu a vaga e vem aquele cara, tá ligado? É foda, é foda. É, compensa porque, na maioria das vezes, tem muito mais amor do que ódio. Muito mais. Muito, muito mais. O ódio é porque ele marca mais, né? É aquele negócio que você pode... Dez pessoas dizendo assim, você é maravilhoso. Chega um e fala, você é um merda. Você automaticamente vira pro cara que falou, você vai falar, o quê? Sabe? Então, é mais... É do humano. É do ser humano, mas... E depende do resultado também, né? Você ganhou, você não tá nem aí pro hate. Mas você perdeu. O hate impacta. É que eu acho que também tem dias, né? Tem dia que você tá mó de boa, assim. Aí tem dia que você tá meio mal. Aí você quer dar uma olhada no tipo... Falar, pô, será que eu tô fazendo as palavras certas? Aí você vai dar uma revisada. Você vai ver uns comentários, ver umas mensagens que chegaram e você fala, foca o que esse mal que tá falando pra mim. Será que eu mereço essa porra aqui mesmo? Será que eu sou um bosta? Aí nesse dia bate diferente. Dá aquela... Envergada. Não, eu tenho sorte ainda que eu nem me deixo abalar, principalmente pro jogo, assim. Só que eu fico com ódio, mano. Sério, não. Eu fico com ódio. Quem não, né? Não, tem uns caras aí trembolonas. Se eu tiver... Se eu tiver... Não, brincadeira. Mano, mas é sério. Mano, eu fico muito ódio. Porque eu falei, mano, eu sei da minha índole, eu sei do que eu faço. Aí tem uns caras que não me abalam, mano. Não me afeta. Só que, mano, você não sabe nada da minha vida. Não fode, mano. Acontece muito, mano. Mas tá bom.